Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Quem é mais velho ainda se lembra da emoção de ver os astronautas andando de carro na Lua durante as missões Apolo de 1971 e 72. Desde então, apesar de nunca mais terem voltado, os norte-americanos seguiram construindo e testando veículos para explorações espaciais. Agora, com várias nações interessadas em conquistar a Lua e chegar até a Marte, o desenvolvimento dessas máquinas está avançando. A NASA trabalha no projeto de um verdadeiro caminhão espacial desde 2007. Batizado de SEV, pode transportar até uma tonelada. O Bruto conta com 12 rodas. São seis conjuntos independentes com suspensão, tração e direção. Consegue encarar qualquer terreno. Como a bolé é vedada e pressurizada, os dois astronautas podem usar roupas normais. Os trajes espaciais ficam do lado de fora. Além dessa facilidade, os bancos viram camas e a parte de trás da cabine tem armários, mesa e até um banheiro com chuveiro. De acordo com o trabalho, a plataforma de carga pode ser equipada com guincho, escavadeira, guindaste ou outros acessórios. A versão atual só tem duas limitações. A velocidade máxima de 10 km por hora e a autonomia das baterias, que duram cerca de 150 km. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros. A dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. é um oferecimento de Spicer e Álvaros. de Spicer e Álvaros. O Minuto do Caminhão de Spicer e Álvaros. de Spicer e Álvaros. O Minuto do Caminhão é um oferecimento O Minuto do Caminhão O Minuto do Caminhão